Às vezes eles ficam mais presos, não sabem muito, não sabem nada ainda, não sabem o que é uma rédea. Aí, no ano que a prova é lá, o pai entra. Ela tem que entrar na caderninha para montar a mudança. E aí, no chão de trabalho tá tudo bem, não é? Tá tudo bem, não é? Ela tá indo embora. E aí, no chão de velho, eu tô com a boca. Já está indo embora? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.